Agora nós vamos fazer uma super coloração nesse desenho do Gojô. Olha só, parece uma coloração simples, mas aqui tem umas técnicas que você precisa ver o vídeo pra poder pegar a ideia do que eu quero passar pra você, tá? Então assiste o vídeo completo, beleza? Que nós vamos fazer essa coloração. Se você tá chegando aqui agora, essa é a segunda parte do vídeo, tá? A primeira parte que eu ensino a desenhar tudo completinho também, tá no comentário fixado. Então não esquece, deixa um like aí no vídeo, me ajuda, deixa um gostei no vídeo e vamos pra o nosso tutorial. Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados. Só aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando pra poder aprender a desenhar bem. Pra poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas. Os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. Bom moçada, vamos fazer a coloração aqui agora do nosso desenho que tá incrível, né? Do Gojo. E seguinte, cara. Nós vamos começar pela parte do fundo, que pra mim é a parte mais difícil de fazer a coloração. Então vamos começar pela base do fundo mesmo, tá? Aqui é o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos ter que pegar um lápis de cor preto, tá? No caso, eu vou usar o preto. Você pode usar a cor que você quiser. Mas eu acho que combina mais o preto, tá? Então assim, sobre todo o fundo do desenho, eu vou pintar esse preto. Só que quando eu estiver me aproximando dos poderes, eu vou deixar ele leve. Eu não vou encostar a tonalidade preta nos traços que eu fiz de violeta na parte 1, né? Eu vou deixar assim bem leve. Um aspecto importante também que vocês precisam saber é que ao redor da mão dele, como vocês podem ver, eu tô deixando tipo uma bola, tipo um círculo, tá? No final vai ficar tipo um círculo, certo? E depois que eu faço toda a pintura normal, nessa base do círculo aí, quanto mais se aproxima da mão do Gojo, eu vou dando mais leveza ao lápis. E aí ele vai ficar como se fosse um leve degradê, porque aquela parte é pra ficar com o efeito como se estivesse um pouco mais aceso, digamos assim, tá? Então é necessário que a gente faça esses efeitos desse jeito, certo? Então vai fazendo com calma. Veja que eu tô fazendo um pouquinho esfumado quando chega na parte das magias dele, do poder dele, tá? E quando eu chego na base da mão, eu deixo mais leve ainda a base de preto, certo? Agora vamos pra aquela coloração diferenciada da pele do Gojo, né? Pra fazer essa coloração da pele dele, aqui é o seguinte, cara. Eu vou deixar ele um pouco roxo, por quê? Por causa do poder, né? Digamos que ficou tudo escuro e a única luminosidade que tá no ambiente é a luminosidade que o poder dele tá causando. E o poder dele é um pouco roxo, digamos assim, certo? Então, consequentemente, o personagem vai ficar refletindo roxo nele, tá? Então essa é a ideia do meu desenho aqui. E pra isso, eu vou usar um lápis de cor cinza. Vou fazer um sombreamento sobre toda a parte da pele do Gojo, que no caso são as mãos e o rosto dele. Vou desenhar um sombreamento bacana mesmo com esse cinza. Não força o cinza, tá? Porque a gente vai passar uma cor por cima, certo? Preste atenção nessa parte. E agora vamos pra segunda parte de coloração. Vamos transformar esse cinza aqui agora num roxinho, tá? E pra isso, eu vou usar uma cor chamada Carmin. Essa cor Carmin, ela é tipo um roxo misturado com lilás, certo? Ela tem na cor aí, nas tonalidades de 48 cores Fabio Castel ou das 50 do Super Soft, enfim. É o seguinte, essa parte aqui eu vou passar por cima do sombreamento. Todo sombreamento que eu fiz com cinza vai ser com esse Carmin, porque vai se misturar e vai ficar bacana. Se eu usasse só o Carmin, não ia ficar tão legal, tá? Terceira etapa do desenho aqui, nós vamos pegar um lilás. E esse lilás, ele vai ser tipo a tonalidade base agora do rosto do Gojo. Vai ficar meio estranho, porque a gente é acostumado a pintar tonalidade de pele normal, né? Mas aqui eu tô pintando ela luminosa, né? Ela tá recebendo uma grande luminosidade roxa, certo? Por isso que ela tá ficando com esse aspecto. Então com o lilás eu vou passar de leve sobre toda a parte restante, né? Que falta aqui na pele do Gojo. Eu vou aproveitar também o lápis de cor branco e passar um pouquinho na base da pele do Gojo, certo? Pra ficar um pouco melhor. Ainda continuando com o lilás, eu vou fazer também o efeito de sombra do cabelo do Gojo, tá? Nós vamos fazer um sombreamento aqui sobre toda a base do cabelo dele, certo? Não vai ser muito difícil aqui, é só você separar vários pontos luminosos e definir, você mesmo define os pontos de sombra. Do jeito que eu tô fazendo aí. Você pode acompanhar o vídeo certinho e fazer desse jeito, tá? Dessa forma. Pra roupa do Gojo, nós vamos usar duas tonalidades. Primeiro, eu vou usar um azul turquesa, que é esse azul bem escuro, tá vendo? Muito forte mesmo, tá? E ele vai ser tipo a sombra mais forte, a sombra mais escurecida do desenho, tá? Só que não vai acabar por aí, tá? Eu vou trabalhar outra forma ainda na coloração da sombra. Mas por enquanto, faz esse preenchimento. Veja que eu vou deixar vários pontos luminosos. A única coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de fogo colorir essa parte aqui, é que ele tá gerando muita luminosidade. Então, o que é escuro vai ser mais escuro e o que é claro vai ser mais claro, tá? Então, é só você se ligar nisso aí. Em seguida, eu venho agora com violeta. E esse violeta, eu vou fazer o preenchimento de todas essas outras partes brancas que eu deixei aqui no desenho. É claro que não vai ficar tão legal ainda, né? Porque vai ficar tudo como se fosse uma tonalidade só. A diferença vai ser bem mínima no desenho. Mas não se preocupa que isso a gente vai ajustar também. E é claro, vamos ajustar agora, né? Com o lápis de cor preto, eu vou dar um leve ajuste agora de sombreamento sobre toda essa base da roupa. Aí você pergunta, Ah, Jumar, mas por que você não passou o preto antes? É simples demais, galera. Como eu queria saber mais ou menos certinho a etapa de sombreamento, né? A primeira que eu fiz lá com azul bem escuro. Eu precisava fazer com ele primeiro. Pra depois, por último, fazer o sombreamento com preto. Pra gerar as divisas no personagem, tá? Então, olha só que o preto vai ficar bem bacana aqui no desenho. Agora nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar uma cor, tipo um rosa bem escuro, chamado fúcsia, certo? É um rosa muito escurecido mesmo, cara. Você pode usar uma cor vinho, se você tiver, fica bacana. Você pode usar vermelho também, tá? Você pode usar roxo, pode usar o próprio carminho. Mas eu quis usar esse rosa escurecido, porque pra mim fica mais legal ainda, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Sabe toda aquela parte do poder que a gente deixou, né? Pra fazer o efeito depois? Aquela parte que lá com o preto eu não tinha feito até encostar o desenho? Então, é justamente essa parte que a gente vai fazer agora. E por a gente ter deixado esse espaço em branco, vai ficar como se realmente estivesse brilhando. Eu vou deixar o centro do desenho branco, tá? O centro dos poderes vão ficar branco. Mas ao redor dele vai ficar rosado, tá vendo? Olha só como vai ficar diferente, cara. Vai ficar muito bom. E aquele aspecto lá na mão do Gojô. Quando a parte de fundo, o preto, né? Quando vai encostando na mão do Gojô, ele vai se tornando um pouco mais rosa agora, tá? Porque eu tô passando rosa por cima. Então, parece que aquela parte tá brilhando muito, né? Então, veja só que esse foi a minha ideia de desenho, tá? Espero que vocês estejam curtindo. E não esquece que eu tenho também o meu curso online, tá? Que você pode se inscrever, se tornar o meu aluno e aprender muito mais comigo. E claro, né? Evoluir os seus desenhos de uma forma que você nem imagina, mano. Pode ter certeza. É garantido. Link na descrição ou no comentário fixado. Pra o óculos, é o seguinte. Eu vou pegar o preto. Vou fazer um efeito aqui no óculos de sombra, né? Com esse preto. Em seguida, eu venho com o roxo. Essa parte roxa aqui, eu vou fazer um efeito no óculos, tá? Como se ele estivesse recebendo a iluminação também. E também na armação do óculos, certo? Aí vai ficar aquela base preta junto com esse roxinho que também tá recebendo iluminação no desenho, tá? A parte do olho dele é azul, né? Então, aqui no olho dele, eu acho que é a única coisa que eu não vou alterar, cara. Eu vou fazer um sombreamento de azul com azul mais escuro. E vou pegar um azul pastel, que é um azul bem mais claro, e fazer o preenchimento, tá? Eu deixei a tonalidade azul mesmo, porque pra mim fica melhor, certo? Fica mais bonito, né? Aproveitando esse azul pastel também, eu vou fazer um leve efeito na basezinha de dentro do olho, tá? E também na parte dos dentes. Aqui nós temos o botãozinho amarelo, né? Então, eu vou passar o amarelo e depois eu vou passar o carmin por cima. Justamente por causa da iluminação que ele tá recebendo, certo? Então, eu não posso deixar simplesmente só o amarelo. Aí eu passo o carmin por cima. E agora, pra finalizar de vez o desenho, eu vou usar uma caneta posca e dar alguns efeitos finais aqui ao desenho do Gojô, né? Vou ajeitar um pouquinho a parte dos cílios, vou colocar efeito de brilho no óculos, tá? Essa caneta posca vai ser muito útil pra esses efeitos finais. E é assim que eu deixo o meu desenho prontão aí pra vocês. E claro, né? A parte da assinatura também vai ser feita com essa canetinha, tá? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não esquece de deixar o like aí, né? Deixa o like no vídeo, cara. Se inscreve no meu curso online que tá aí na descrição ou no primeiro comentário fixado e venha ser meu aluno que eu tenho certeza que você vai curtir demais minhas aulas. Você vai ver coisas que você nem imaginava. As informações que tem lá, cara, você nem imagina que existem, velho. É só me dar essa chance, viu? Valeu e até o próximo vídeo!